Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e agora há pouco na parte da tarde o Vasco oficialmente anunciou a contratação de mais um reforço para esse restante temporada e quem sabe né, para colocar o Vasco na primeira divisão do campeonato brasileiro um jogador que veio a pedido do Lisca, o segundo jogador né, que chega para ajudar o Vasco nesse período que o técnico chegou dentro do gigante da colina e é claro, a gente vai falar sobre esse reforço, quem é esse jogador, trazer detalhes inclusive dos seus ex-treinadores falando sobre as qualidades e o quanto ele pode ajudar o Vasco para esse restante temporada e além disso, falar sobre polêmica envolvendo o CBF e o árbitro que apitou essa última partida de sexta-feira entre Vasco e Brasil de Pelotas em 2016 já havia tido outro problema com o mesmo árbitro contra o mesmo Brasil de Pelotas e no mesmo São Januário então torcedor, a gente tem muitas notícias do vídeo de hoje, muitas novidades e é claro, antes de começar o vídeo, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez seja muito bem-vindo ao canal do Gigante, a sua inscrição é um torcedor importantíssima para o nosso crescimento então se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, além disso, deixe também o seu like e principalmente o seu comentário sobre o que você espera desse novo reforço do Vasco da Gama você acha que o Valber, nome do novo jogador, vai ser bom para esse restante temporada? deixe a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos logo falar de reforço, trazer as últimas novidades e começar falando logo sobre essa nova contratação hoje, por volta ali, nas 4 horas da tarde o Vasco anunciou oficialmente, que já era algo esperado pela grande maioria da torcida, o Valber como novo jogador do Vasco para esse restante de temporada um atleta apenas de 24 anos que estava no Cuiabá nessa atual temporada inclusive jogou Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão pela equipe do Cuiabá um jogador que nessa última, no caso em 2020, estava atuando pela equipe do Guarani na 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro ele estava apenas emprestado ao Guarani e ao Cuiabá nessas últimas temporadas porque é um atleta do Atlético Paranaense o Cuiabá acabou rescindindo o seu contrato com grande antecedência e é claro, porque o atleta queria jogar no Vasco o Valber tinha esse desejo, tinha esse sonho e preferiu rescindir com o Cuiabá e ser transferido para o Vasco o Vasco acabou chegando a um acordo com o Atlético Paranaense e os dois clubes juntos chegaram ali a um negócio de empréstimo até o final desse ano o Valber é um atleta do Vasco pelos próximos 4 meses ficará ali até o final de 2021 tentando recolocar o Vasco na divisão de elite do futebol brasileiro para quem não conhece, ele é um atleta revelado no Botafogo da Paraíba e acumula passagens por times como Santa Cruz da Paraíba Esporte Recife, Figueirense, Guarani, Atlético Paranaense e Cuiabá ele já teve em time grande mas nunca teve em um gigante do futebol brasileiro como o próprio Vasco da Gama então de fato é a grande oportunidade já que ele chega sim para ser titular da zaga do gigante da colina ele no ano passado foi, como eu já falei, jogador do Guarani e foi um dos grandes destaques aí desse time, da equipe de São Paulo nessa última Série B jogando aí 33 partidas inclusive por conta da Série B que ele fez foi um desejo do próprio Lisca para levá-la ao América Mineiro nesse início de temporada já que o Lisca era treinador do time de Minas Gerais no início do ano porém as negociações acabaram não indo para frente e ele fechou com o Cuiabá e agora com o Lisca no Vasco também mais uma vez tentou trazer e o Valber no caso veio é o novo reforço do Vasco e aí muitos treinadores falaram sobre as características do Valber e o elogiaram bastante aqui eu separei alguns pontos que dizem que o Valber é um jogador muito rápido muito bom no confronto 1x1 no caso no mano a mano como é falado por conta dessa velocidade que ele tem dizem que também ele tem um passe muito bom e que faz a diferença pois com essa qualidade no passe que ele tem ele consegue de maneira fácil quebrar as linhas do adversário no caso da defesa do adversário e além de tudo é um jogador muito técnico o próprio Alberto Valentim que foi o treinador do Cuiabá nesse início de temporada falou sobre o Valber já que o treinou durante determinado período disse que o Valber é um jogador que tem boa leitura boa saída e bom passe está passando na tela a própria fala do Valentim abre aspas no primeiro jogo ele não errou um só passe foi muito legal e ele evoluiu é um jogador que concentrado tem um futuro muito grande cobrava muito concentração e movimentações dele pontos em que eu e minha comissão técnica ajudamos o Valber tem qualidade para sair jogando o Valentim deixou isso bem claro que o Valber é um jogador com essa qualidade e além do Valentim outro também que falou é o atual técnico do Cuiabá que no caso é o Jorginho outro técnico outro treinador que passou também pelo Vasco igualmente o Valentim e tem uma grande identificação e conhece o futebol do Valber e o Jorginho falou o seguinte abre aspas ele é um zagueiro moderno muito qualificado tecnicamente na construção do jogo curto ele é muito bom jogador por ele ser rápido facilita muito no confronto um contra um tem um bom passe e faz a quebra de linhas com qualidade ele seguiu falando que acabou não jogando muito porque a atual dupla de zaga titular do Cuiabá vem jogando muito bem e acabou o Valber não conseguindo tendo esse espaço por lá e para finalizar a última aqui o último treinador que acabou falando foi o técnico que levou o Valber para o Guarani no ano passado e ele disse o seguinte abre aspas falei que ele tinha muita característica de zagueiro moderno é muito rápido tem técnica boa e recuperação muito boa um contra um dele é impressionante é muito difícil de ser batido tem a bola aérea também e uma personalidade muito grande claro que há muitas coisas a serem melhoradas para ele atingir o nível A e ele vai atingir ou seja todos os treinadores que trabalharam com o Valber elogiaram muito o atleta é claro volto a repetir o que eu venho falando gostaria de uma contratação mais segura um jogador que passasse mais confiança um jogador conhecido mas o Vasco e o Lisca optaram por trazer o Valber um atleta desconhecido mas que todos os técnicos sempre o elogiaram bastante por essa velocidade por essa qualidade no passe no qualidade no um contra um e algo que o Vasco precisa o Lisca gosta de trabalhar com a linha alta o Lisca gosta de trabalhar pressionando o adversário e o Valber é o jogador necessário para que a defesa possa subir e ele tenha velocidade o suficiente para recompor lá atrás velocidade é essa que o Hernando e o Leandro Castan infelizmente não tem e também outros como o Miranda o Ricardo Graça e o Ulisses e os atletas que tem no nosso elenco infelizmente não conseguem ter essa velocidade e é isso que o Lisca procurou no Valber e achou o Valber é um atleta rápido que segundo os treinadores tem muita qualidade no um contra um e na quebra de linhas do adversário então a gente espera que seja uma boa contratação segundo notícias hoje ele chegaria no Rio de Janeiro e provavelmente amanhã não né porque amanhã é o jogo do Vasco mas na terça-feira deve estar sendo apresentado oficialmente como novo reforço do gigante da colina em entrevista coletiva e o que você achou? deixe a sua opinião aí nos comentários sobre o que você achou dessa nova contratação do Vasco da Gama e é claro amanhã tem jogo Vasco e Havaí 7 horas da noite lá na ressacada um jogo importante porque a situação do Vasco é muito complicada estamos na nona colocação da série B do Campeonato Brasileiro Vasco nunca entrou no G4 da competição a 6 pontos do quarto colocado e a 10 pontos do primeiro que no caso é o Coritiba então a cada rodada que passa a cada jogo que passa realmente a situação complica e amanhã é o jogo da vida do Vasco o Vasco enfrenta o Havaí que tem 34 pontos enquanto o Vasco tem 32 apenas 2 pontos de distância e seria um resultado importante eu colocaria o Vasco à frente do Havaí e também é claro daria uma aproximação maior com relação ao G4 da série B e distanciaria também o Havaí nesse grupo de cima da tabela então a gente espera que o Vasco possa conseguir a vitória até porque uma derrota iria afastar cada vez cada vez mais o Vasco uma distância que é de 6 poderia terminar a rodada a 9 pontos do G4 da série B iria de fato ficar uma situação muito difícil pensando no acesso à série A do Campeonato Brasileiro e foi calculada as probabilidades que o Vasco tem agora com relação a uma ascensão à série A são 0,96 chances de conquistar o título da série B e apenas 10,9% de chance de conseguir o acesso é inacreditável porque nenhum torcedor vasqueiro esperou que iríamos chegar nesse momento da segunda divisão nessa parte da tabela aí na terceira rodada do segundo turno sem ter a certeza se o Vasco vai subir para a série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem e com relação é claro a bagunça na CBF isso foi deixado bem claro hoje à tarde para quem não sabe tivemos ali o Brasil e a Argentina um jogo marcado por polêmicas teve Anvisa entrando em campo anulando partida e tudo isso envolve tanto o CBF quanto ali a própria Confederação Argentina e muitos outros ali aspectos que acabaram cancelando e anulando a partida no seu andamento isso demonstra sim a responsabilidade e a bagunça que atualmente acontecem dentro da CBF e tudo também aparece nos jogos do Vasco da Gama como a gente viu nessa última sexta-feira onde mais uma vez o VAR pela segunda aliás pela segunda vez estava descalibrado não foi detectado um impedimento um lance ilegal e algo que realmente vai chateando o torcedor vascaíno até por isso o Vasco em nota oficial comunicou que vai pedir sim a anulação da partida e vai pedir a exclusão do uso do VAR no Campeonato Brasileiro porque realmente não tem como a CBF não tem responsabilidade alguma pelas partidas que faz e também pelo equipamento do VAR que coloca nelas isso tudo foi aí representado foi demonstrado hoje nessa loucura de fato que aconteceu nessa partida entre Brasil e Argentina e algo a mais que comprova essa bagunça foi porque nessa última sexta-feira tivemos o juiz da partida e por incrível que pareça o mesmo árbitro do jogo esteve presente em 2016 no mesmo São Januário e no mesmo Vasco e Brasil de Pelotas naquela ocasião o Vasco acabou vencendo o Brasil de Pelotas por 2x0 em São Januário mas nessa sexta acabou perdendo porém naquela ocasião em 2016 também um pênalti foi anulado do Vasco da Gama e mais um erro grotesco do juiz o Nenê acabou chutando a bola a bola resvala nitidamente na mão do zagueiro do Brasil de Pelotas está aparecendo uma matéria inclusive do Globo Esporte para vocês daquele período que fala que o jogo foi marcado por polêmica diz ali que o lance polêmico foi por conta do pênalti marcado pelo árbitro que voltou atrás um minuto depois após conversar com o seu auxiliar então demonstra que de fato o mesmo juiz que errou em 2016 contra o mesmo Brasil de Pelotas foi recolocado para apitar novamente o jogo do Vasco em São Januário contra a mesma equipe após ter errado nitidamente e claramente ali contra o Vasco da gama e tudo isso é demonstrado a partir de fato a bagunça que vem acontecendo dentro da nossa confederação dentro do futebol brasileiro e de fato também envergonha todos nós que amamos o futebol e principalmente o Vasco e nos entristece também porque a cada ano que passa a cada partida que passa o Vasco segue sendo prejudicado e nada de mais acontece por parte da instituição mas é complicado a gente espera que realmente também nessa próxima semana a partir do STJD o jogo venha a ser cancelado a gente espera também que o VAR não venha ali mas entrar nas partidas venha a ser suspenso porque essa é a ideia do Vasco da gama para esse restante temporada a anulação do VAR e a suspensão dessa partida para que uma nova venha a acontecer entre Vasco e Brasil de Pelotas e falando também em seleção brasileira hoje pela parte da manhã tivemos o segundo amistoso entre Vasco e Paraguai pela seleção sub-17 onde o André e o Lucas Eduardo e o Eric Marcos acabaram sendo convocados e o Vasco venceu por 3x1 esses três atletas que são crias da base de São Januário e o André foi o único que hoje foi titular e esteve em campo contra a equipe do Paraguai o período de amistoso acabou e os três atletas retornam ainda nessa semana para reintegrar o elenco para esse restante de temporada pelo menos a vitória veio pelo menos a gente espera que também amanhã o Vasco possa entrar de uma maneira diferente e quem sabe a anulação da partida suspensão do uso do VAR na segunda divisão venham a acontecer mas esse foi o vídeo torcedor se você curtiu esse novo reforço se você gostou das notícias se inscreva no canal volta a repetir a sua inscrição é importantíssima e é essencial para o nosso crescimento grande abraço a todos vamos que vamos e é claro saudações vai ficar aí mais tchau 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 tchau